O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, foi escolhido por seu partido para buscar o terceiro mandato consecutivo nas eleições de 28 de julho, enquanto a oposição corre contra o tempo para definir seu candidato. Reunido em assembleias em diferentes estados, o governante Partido Socialista da Venezuela, o PSUV, optou por Maduro, de 61 anos, que figurava como candidato natural dentro do chavismo e ninguém desafiou sua candidatura. Vice-presidente do PSUV, Diosdado Cabelho, publicou na rede social X que a proclamação oficial está prevista para o próximo dia 15. A oposição, por sua vez, deve definir um candidato diante da inabilitação política de Maria Corina Machado, que venceu com folga, em outubro, as primárias da principal coalizão, a plataforma unitária. Machado insiste que será candidata, mas, na prática, sua candidatura está descartada. O chavismo completou, em fevereiro, 25 anos no poder, os últimos 11 liderados por Maduro. A reeleição do chavista em 2018 foi considerada fraudulenta pela oposição, pela União Europeia e pelos Estados Unidos, que impuseram uma bateria de sanções para tentar tirá-lo do poder. A reeleição do PSUV. Obrigado.